olá pessoas tudo bom vamos aí finalmente confrontar o flashmancer é tudo que eu tenho aqui acho que deve ser pior até uma capa de receita de lasanha eu sinto empolgada Isso provavelmente vai voltar lá no começo, se precisar, então vambora. Vamos lá, confrontar o Flash Monster, bem que eu acho que a gente vai enfrentar é a... A guria lá, né? Aposto que ele transformou o cara lá em algum bicho grotesco lá, né? Lembrando vocês que Chrono Trigger deve entrar na votação aí mais pra frente, tá? Vou colocar agora uns jogos que ou tem um gameplay mais curto, ou seja, umas coisas mais simples de gravar, porque tá com muito RPG na série aí, e nas séries e acabou ficando demais. Flash Mancibo. Não sei se tem sido um grande estorvo. Chrono Trigger, combater guerreiros do solstício está aquém de mim. Chegaram aqui, então vou seguir a Zé. Minha esposa nessa é o prêmio sobre os cyborgs. Minha esposa. 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 Deve ser exterminados. Parem-se. Hmm. 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 Deve ter segunda forma isso aqui que tá fácil demais. Hmm. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Virou um jogo de navinha, mano. Muito bom. Muito bom, muito bom, véi. Muito bom. Tá, quadrada evasiva. Muito bom. Nossa, mãe. Meio dano, fora da... Que brisa. Isso é o final do jogo? Muito bom, muito bom. Super velocidade. Que coisa é o final do jogo? É o final do jogo. É o final do jogo. Nos crédito tem que a PlayStation injetou dinheiro no bagulho. Nossa, tá com uma cara de que tem coisa a mais pra caralho ainda. Sabe, muita coisa que tá faltando. É o final do jogo, né? É o final do jogo. É o final do jogo. É o final do jogo. Por exemplo, o artifice ficou meio esquecido nesse finalzinho, né? Preciso achar onde tá os outros decorificadores lá. Cifras... 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 Tem que ter o overhaul em engenharia. Tem que ter o overhaul em engenharia. Vou ver como é que faz o resto dos finais. Provavelmente tem que pegar todos os buzzer arco-íris, né? Pra poder fazer os finais. Ah, Chicks, véinha. Ah, Chicks, véinha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.